Sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo de F Vida no Campo Estamos aqui nessa área onde estamos fazendo a recuperação de pastagem Eu tinha prometido para vocês mostrar todo o processo E uma dúvida que está sempre sendo perguntada nos comentários dos vídeos anteriores É como que conseguimos ter um alto padrão de produção de gado Como conseguimos fazer uma boa engorda e todo esse processo produtivo Bem, eu costumo dizer que tudo isso é reflexo de bom manejo Boa qualidade de suplementação, boa qualidade de água Bem estar animal e consequentemente uma boa pastagem E a boa pastagem se dá desde o princípio da implantação Estou aqui hoje continuando o processo fazendo o que? A amostragem de solo Então através da amostragem de solo eu vou fazer primeiro a correção Ver se esse solo está ácido ou não E depois eu vou fazer a adubação de implantação Onde é recomendado por cada cultura Então a importância de estar verificando a necessidade nutricional da sua pastagem Que você vai implantar é de extrema importância Tá bom? Estou utilizando aqui por estar no período da seco Uma motosserra com uma furadeira A marca não interessa muito Mas a intenção é poder retirar uma amostragem do solo De maneira mais eficaz e rápida possível Já que eu vou tirar de 6 a 7 amostras O recomendado é que seja de 15 no mínimo Porém eu não vou fazer isso aqui Porque eu vou utilizar uma referência mais grossa Estou utilizando aqui uma vasilha já perfurada Pra mim fazer o que? Auxiliar no processo Então através dessa vasilha eu vou tirar uma pequena amostra Já que eu vou precisar apenas de no máximo 250 gramas de amostragem de solo Pra mim poder mandar pra análise E através daí eu vou poder fazer então as correções necessárias do meu solo De acordo, vale lembrar, com a necessidade nutricional O que eu vejo muitos produtores fazendo é apenas uma correção de solo Ou uma utilização de calcário Sem antes também fazer uma adubação de plantação A adubação de plantação que vai me garantir o bom desenvolvimento da planta Então é muito importante fazer esse investimento Muitas pessoas ainda acabam achando que é apenas jogar semente E depois fazer a adubação de manutenção é o suficiente Não, se faz todo o processo produtivo Correção, adubação de implantação E depois a adubação de manutenção Vou demonstrar aqui pra vocês Como adubação é de maneira simples Estou utilizando uma rodadeira de 716 É o que eu encontrei aqui no mercado O que isso favorece? Se eu for fazendo um trato nesse tipo de solo Já fica ruim Porque já está num período muito seco Então fica muito duro Eu vou perder muito tempo E não vou ter uma boa indocência E além disso ele retira muito solo E eu só preciso de 200 gramas 250 gramas no máximo Então eu me poderia mandar pra análise Então vamos lá? E aqui nós estamos fazendo basicamente o seguinte Estamos fazendo os pontos A utilização do Google Earth É um aplicativo de uso fácil pelo celular Onde eu marco os pontos Onde eu estou fazendo em forma de zigue-zague Eu marco os pontos onde eu estou parando Retirando a análise Pra mim ter uma noção depois Dos pontos onde foi retirado Aí ficam os dados gravados pelo celular mesmo Qual que é outro ponto importante Na hora da retirada de análise? Não retirar jamais Em lugares onde tem buraco de tatu Onde tem cupim Estradas Malhador de gado Porque dá muita interferência Nem estrada, pessoal Muitas vezes a pessoa acaba se confundindo E tirando num trieiro de gado lá Porque está limpo Porque está com uma preguiça De fazer aquela limpagem em volta Então tem que ser de maneira padrão Você chega num local Onde você não vê que não tem estrada Quando tem buraco Você só dá uma limpadinha básica E faz a retirada da amostrage É muito simples Bem, já ganhar um ponto aí com os agrônomos O pessoal vai perguntar se eu faço agronomia Estou aqui também com minha ajudante Ajudante Colega de sala de aula Vanessa Rodrigues Ela que está sendo a minha câmera man Nós estamos no oitavo semestre de agronomia E trabalhando na fazenda Onde eu estou hoje Beleza? Já para tirar dúvida Porque são várias dúvidas O pessoal está falando Ah, o Gabriel não comenta Mas pessoal A notificação do Youtube está complicada Então já respondendo Uma pergunta futura Somos futuros agrônomos Vamos continuar o processo então Bem, fizemos aí então A última retirada de amostrage Aqui eu estou com seis amostras Compostas Juntamente eu vou colocar todas Dentro do prático Já que eu não tenho balde Ou coisa do tipo Vou segurar aqui E começar a fazer a mistura Então pessoal De forma geral A junção de todas as amostras Compostas Que foi de cada ponto Vai virar uma cinta Mistura bem E aí Já lá na sede Eu tenho uma sacola Específica Para mandar para o laboratório Eu vou fazer a demarcação Do talhão O nome da fazenda E tudo mais Todas as informações necessárias Para o pessoal do laboratório Poder fazer o processamento Da análise Beleza? Vocês veem que é uma coisa Bem simples Isso aqui Esse vídeo Na verdade Tem o intuito De mostrar para vocês Que a análise A amostragem Da análise Só não é um bicho De certo de cabeça Não pessoal O que precisa São ferramentas Uma furadeira Dessa aí Ajuda bastante Outra dúvida Que pode surgir Sobre a contaminação Se é possível Ou não O ferro Não contamina A amostragem O que você deve ter Muito cuidado São em terrenos Que se tiver Muito molhado E ficar um resto Ali na Na broca Você tem que limpar Para não contaminar A análise Você não Fazer uma Sobreposição De informação Então Essa furadeira Não faz contaminação O que possa ser É quando você Coloca em algo Que tem alumínio Uma vazia de alumínio Isso assim Você tem que ter Muito cuidado Porque o alumínio É o componente Tóxico ou patrão Aí você pode Estava furlando A informação Errada Fazer uma mistura Bem feita aqui Aqui vocês viram Que eu saí De um local Onde não tinha nada No chão Aqui já está Um cabezinho Mais nativo Bem misturado Agora amarrar aqui Marcar o pasto 1 Como P1 Para ficar mais simples Para mim E continuar o trabalho Agora falta só 4 pastos Aqui na propriedade E vamos continuar Então vamos nessa Gente muito obrigado Mais uma vez Agradeço a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo